A ministra francesa das finanças, Christine Lagarde, chegou nesta terça-feira à Índia para tentar obter o apoio do país em sua campanha pela liderança do Fundo Monetário Internacional. Depois de visitar o Brasil, onde se comprometeu a dar mais peso aos países emergentes se for eleita para dirigir o FMI, Lagarde continua a missão em outro país membro dos BRICS, bloco composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Não busco garantias ou conforto. Vim até aqui para apresentar minha candidatura e ouvir as preocupações de uma economia de mercado emergente tão importante como a Índia. Não busco garantias. Acho que seria prematuro e arrogante de minha parte esperar isso. Matematicamente, poderíamos dizer que quando o candidato tem apoio de europeus, americanos e japoneses, é casa encerrada, um fato consumado. Na minha opinião, seria ainda mais importante para qualquer diretor-geral obter o maior consenso e apoio dentro do FMI. E por essa razão, os indianos são tão importantes. O fato de eu ser francesa, europeia, não é uma vantagem nem uma desvantagem do ponto de vista deles. Eles consideram, como eu, que a seleção do diretor-geral deve ser fundada nos méritos de cada candidato. Os países emergentes criticam a regra tácita vigente desde a Segunda Guerra Mundial, que dá o comando do FMI a um europeu.